Da Terra Viva, nossa arte vibra. Vindos desse chão, criamos grãos. Com cada história, com cada emoção, dentro da Terra Viva, bem cuidada, viramos grão. Onde bate o coração. Onde nasce a paixão pela cultura, pela imaginação. E assim, a Terra vibra. Dia e noite, vibra o som, vibra a dança, vibra o palco, vibra o riso, vibra a pé, que vira arrepio. Vibra o povo, que vira aplauso. Vibram os encontros, vibra porque é nosso, vibra porque está vivo. Viva a nossa cultura, viva a nossa terra. Vem vibrar, vem viver todo dia. Festival de Inverno de Bonito 2024.